Estamos de volta e olha só, cada vez mais a nossa imagem é retratada com bastante importância. Ela é a porta de entrada para a sua representação e destaque profissional. A imagem é o pontapé inicial de uma comunicação, por isso pode se tornar seu grande diferencial. Isso aí, um retrato profissional é uma grande e poderosa ferramenta para a sua apresentação, principalmente se ela for corporativa. E hoje estamos recebendo a Gabriela Rovares, que é fotógrafa. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, meninas! Muito bem-vinda! Falei seu sobremove, certo? Tá certíssimo! Que ótimo, Rovares! Gabi, deixa eu te perguntar, o que é uma fotografia corporativa e por que você acha que ela está tão em alta ultimamente? Olha, tudo que a gente fala sobre retrato corporativo tem a ver com a nossa profissão, né? Então, ela está muito em alta hoje em dia porque teve toda a parte da pandemia, né? Toda essa vinda da internet para a nossa vida e teve muita gente que saiu do CLT para empreender, né? E trouxe também, a pandemia trouxe muito o lado da internet como se fosse realmente uma coisa importantíssima, né? Para a gente se comunicar, né? Então, empresas precisavam sempre, agora precisam muito que os colaboradores e a própria empresa tenha, né? Essa parte mais de comunicação, né? Dos colaboradores e as pessoas que começaram a empreender precisavam de uma imagem, né? Corporativa e profissional nas redes sociais, principalmente. Atrelada a ela, essa imagem. E assim, hoje, para quem é mais indicado esse estilo de fotografia? Uma manicure, uma cabeleireira também se enquadram? Total, total. Para todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com rede social ou não, né? Por exemplo, uma manicure trabalha em um salão. Porém, ela precisa divulgar os trabalhos dela, né? Mesmo trabalhando em salão, nas suas redes sociais para que venham também outras pessoas para o salão e para ela, né? Então, ela trazendo uma imagem corporativa profissional nas redes sociais vai trazer também essa autenticidade, essa profissionalidade do próprio trabalho que ela exerce, né? Então, é muito importante mesmo. Falando em manicure, por exemplo, a gente vê sempre ela postando os resultados, as unhas, os cabelos. Com essa fotografia corporativa, a gente consegue ver a pessoa, né? Mostrar quem ela é, né? A gente está vendo até umas imagens que você fez, né? Inclusive, maravilhosas. Olha só, gente. Uma lisa o serviço. Exatamente, exatamente. Essa parte de trazer o seu rostinho para além do seu trabalho, traz muito como você é como pessoa. Porque se a gente entra num perfil e não tem uma imagem sequer do profissional que está por trás, qual que é a confiança que você vai ter de ter aquele trabalho ali para você de contratar essa pessoa, né? Verdade. Então, é muito importante mesmo. E quais são os cuidados no quesito, assim, cenário? Você escolhe o cenário? Você conversa com o cliente? Como que é essa escolha? Olha, eu digo assim, não existe um lugar ideal, né? É uma conversa realmente que eu tenho com cada pessoa, né? Com cada cliente. Tem gente que gosta de cafeteria, tem gente que gosta de estúdio, tem gente que gosta, né? Tem o seu próprio estúdio, né? Então, por exemplo, uma advogada, né? Ela tem a sua própria sala. Então, às vezes, ela gosta de trazer essa pegada, né? De estar no ambiente, né? Que ela tem. Então, assim, é uma conversa realmente bem leve, onde a gente determina qual que é a melhor opção para a pessoa, né? Que legal. E eu vi que você retrata muitas mulheres. Sim. E você acha que um ensaio, assim, corporativo, também ajuda na autoestima dessas mulheres, Gabi? Não, tá totalmente uma coisa complementa a outra, né? Eu trabalho com mulheres desde a pandemia, meu nicho mudou muito, né? Para as mulheres mesmo. E é impressionante, gente. Chega uma pessoa, às vezes, é a primeira vez que ela está sendo fotografada. E tem, né? Aquela coisa de você, mulher, está sendo a primeira vez que está sendo fotografada e precisa ainda ser fotografada para que as suas redes sociais avalanquem mais. Ou, por exemplo, que a sua empresa pediu para que você tenha retratos corporativos mais profissionais, né? E aí a pessoa sai de lá não só com o resultado que ela queria, mas com a autima já, né, no topo, assim. Eu imagino. Essas mulheres, você olhando, assim, o resultado final, você fala, são todas modelos. É. Eu olhando aqui, para mim, são lindas, né? São todas lindíssimas, né? São lindas, sabem fazer uma, né, posadas muito bem. Parece modelo, mas não são, né? Não, mulher, é tudo gente como a gente. Não pode. Que legal, né? Isso vai muito, mas o resultado que vocês estão vendo, que parece que todas são modelos, vai muito do direcionamento do profissional, né? Então, eu falo que um dos meus diferenciais é trazer a leveza, é trazer a autenticidade, né? Deixar com que a sessão de fotos não seja uma coisa quadrada, chata, ou até que a pessoa tenha medo de sair feia, por exemplo, né? Então, eu deixo as mulheres sempre muito à vontade, muito leves. É tudo do jeitinho que elas sempre sonhavam, né? Então, tem essa parte mesmo de trazer a autenticidade de cada uma. Sim, com certeza. E eu tô vendo essas fotos, todas elas estão com um lookinho mais alfaiataria, né? E realmente é pra ficar mais profissional. E olha só que linda que as imagens, gente. A gente acha que é difícil, mas não, né? Às vezes a Gabi tá ali, ela te direciona igual ela falou e fica perfeito, gente. Olha isso. E Gabi, você começou a fotografar mais agora corporativo ou você começou desde o início? Como que foi? Não, é. O meu início começou bem, como qualquer profissão, né? Que a gente... É do nada, né? Começou bem confusa, né? Eu comecei a fotografar bastante evento no começo. Então, teve bastante mudança de nicho ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. Mas eu acho que a pandemia foi a viradinha de chave pra mim, que foi onde as mulheres, elas começaram a se olhar de forma mais pra dentro, assim, mais... Introspectiva. Introspectiva, né? A gente tava cheia de... Meu Deus. Você olha no espelho e vê vários defeitos, né? Então, começou a ter muita procura de mulheres me chamando, né? Pra fazerem fotos mais sensuais, mas a pegada mais sensual. Olha só. E aí, com o passar do tempo, na pandemia mesmo, começou a ter uma pegada mais do corporativo, por conta que eu falei, né? Sim. Muita gente foi mandada embora, muita gente começou a empreender, muita gente começou a pegar frila e começou a usar a internet como forma de captar cliente. Sim. Né? Então, trouxe essa parte do corporativo. Mas, meninas, não tem como. O corporativo ganhou meu coração, assim, de uma maneira muito... Jura. A troca que eu tenho com as clientes é muito singular, porque eu também sou uma mulher empreendedora. Sim, exatamente. Então, quando a gente tem uma troca com outra mulher empreendedora, que também traz várias, né? Várias dores, várias conquistas, né? Eu sempre tento conversar muito antes ou depois do ensaio, pra conhecer um pouco a história de cada uma. Sim, sim. Então, essa troca foi muito gostosa e ganhou meu coração. É que a fotografia, ela conta uma história. Eu vejo você falando e seus olhos brilhando. Exatamente. Foi uma mudança também genuína dentro? De dentro pra fora, pra que você conseguisse transformar a fotografia hoje no que você faz? Total, total. Eu acho que... Se qualquer pessoa que trabalha no audiovisual falar pra vocês que não mudou, a profissão não mudou ela, vai estar mentindo. Porque eu acho que é tanta coisa que a gente passa, é tanta pessoa que a gente conhece, é tanta aprovação também, né? Como profissional, autônomo, né? Numa profissão que antigamente nem era vista como profissão, né? Então, nossa, eu como Gabriela, né? Como pessoa também mudei muito ao longo desse tempo. Muito incrível. Gabi, amamos o nosso bate-papo. Ah, obrigada, meninas. Muito obrigada. E, ó, o pessoal que quer dar uma olhada nas redes sociais da Gabi, vai lá, arroba arrovaresfotografia. Aproveita e já marca aquele ensaio corporativo. Exatamente. Vamos aí, mulherada, vamos agradecer aí essa rede social aí. Exatamente, Gabi, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Adorei. A menina sempre aqui, viu? Ah, muito obrigada. Pra tomar um cabezinho aqui da tarde. Pode me chamar.